Quiropraxia pode ser utilizada em animais de grande esporte? Hoje nós vamos te mostrar como a terapia manual é aplicada nos cavalos e de que forma ela ajuda no bem-estar. Alívio de dores, melhora de mobilidade e otimização do desempenho físico, equilíbrio e imunidade. Todos esses benefícios podem ser proporcionados aos animais de grande porte através da quiropraxia veterinária. A técnica é bastante aplicada em equinos, que participam de competições. Portanto, é preciso estar atento aos sinais. Normalmente os treinadores percebem uma dificuldade de realizar algum movimento, alguma manobra dentro do esporte. O animal começa a brigar mais, ficar mais estressado, porque começa a apresentar uma dor. Mas essa dor ainda não é uma lesão que passa por um exame ortopédico. Então a quiropraxia age nesses pequenos detalhes. Principalmente se percebe que o animal fica mais reativo para fazer algum movimento no treino. Animais que não são atletas, na hora que vai escovar ou pôr a cela para passeio, ele começa a ficar estressado, reclama na hora de pôr o equipamento, na hora de passar mesmo a escova para escovar o pelo. Tem animal que já reclama de dor na coluna e treina dores, principalmente eles percebem essa queda de performance. Todo o processo, segundo essa médica veterinária especialista em quiropraxia, começa por uma avaliação. Eu começo avaliando o animal, a movimentação dele. Nessa avaliação eu já busco redução de amplitude de movimento, uma articulação que está movimentando menos que a outra, alguma compensação de um lado do outro, a passada tem que ser harmônica do lado direito e do lado esquerdo. Depois dessa primeira avaliação eu busco alguma dor muscular, que pode ser por conta da coluna. Após avaliar e identificar os pontos com menos mobilidade, é hora de iniciar a sessão de quiropraxia. Os ajustes são feitos de forma manual, focados nas vértebras específicas da coluna. Muito mais do que reabilitar, a terapia é uma forma de prevenção. Trazendo um bem-estar para o animal dentro de pista, para que ele consiga realizar os movimentos que ele precisa, sem nenhuma dor muscular, até porque animais atletas, assim como humanos atletas, eles têm dor muscular. É normal, é um corpo que está em movimento, em exigência de performance. Então a gente age nessa prevenção. A médica veterinária explica que em Equidos, uma sessão dura em torno de 50 minutos. E o número de sessões que cada animal precisa varia de acordo com a necessidade. Tem animais, principalmente animais que têm esse desnível pequenininho de performance, e com uma sessão a gente já consegue equilibrar. Agora, quando já é um animal que tem uma dificuldade crônica, por exemplo, daí precisa de mais sessões para estabilizar o organismo, né? Principalmente porque na hora do ajuste a gente ajusta o músculo. É o músculo que trava essa articulação. E o músculo tem memória. Então mesmo que eu ajuste, se não manter uma frequência, pode voltar a travar como estava antes. Mas animais muito crônicos que isso acontece, né? E animais de reabilitação que têm uma lesão que precisa ser reabilitada, daí sim, enquanto esse animal estiver em reabilitação, a gente segue ajustando até ele ter a alta. O recomendado após cada sessão é que o cavalo descanse, ou se for o caso, faça um trabalho leve. Mais uma das formas de prezar, não só pelo desempenho, mas pela qualidade de vida dos animais. Isso é muito interessante, porque a gente fala muito na quiropraxia para a gente, para os humanos, e parece ser muito semelhante. E é por isso que por aqui a gente segue o assunto com a médica veterinária Giovanna Tomasi Garigã, que é especialista em quiropraxia veterinária, que estava ali já na matéria conversando, e agora vai nos contar um pouco de como funciona essa terapia nos animais de pequeno porte também. Giovanna, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O que é essa quiropraxia para os animais? É realmente muito semelhante à nossa? Na verdade, a técnica, a função da quiropraxia, é a mesma para humanos e para animais, para qualquer animal que tenha, qualquer ser vivo que tenha coluna vertebral. Mas a técnica do ajuste, ela muda por conta da anatomia, né? A anatomia dos animais, principalmente quadrúpedes, é completamente diferente da nossa anatomia de humanos. Por isso que é obrigatório ser médico veterinário, e depois de formado médico veterinário, a gente pode entrar no curso de quiropraxia, porque muda a técnica do ajuste. É uma especialização para vocês. E o que a quiropraxia consegue tratar nos animais? Porque a gente está com uma dor nas costas, a gente fala. Os animais, como a gente vai saber que precisa? Sim, normalmente, animais de companhia, né? Pets, cachorro, gato, o tutor percebe um incômodo, por exemplo, na hora que vai subir no colo, o animal não consegue mais pular no sofá, pular na cama, ele fica mais preguiçoso, né? Ah, ele sempre relatam, antes ele brincava, corria, pulava, agora ele está mais preguiçoso, mais quietinho. Então, são esses sintomas que a gente percebe antes de ser identificado uma lesão, né? Mas quando tem uma lesão ortopédica, que passa por um veterinário clínico ortopedista, com exames de raio-x, né? Exames de imagem, daí eles identificam a lesão e encaminham para a quiropraxia, para a quiropraxia auxiliar no tratamento daquela lesão. É, eu iria perguntar isso, a quiropraxia pode ser uma parceira em outros tratamentos? Sim, ela age auxiliando, porque quando a gente fala de lesão ortopédica, a gente tem compensações da biomecânica, segue a mesma linha dos equinos, né? Dos cavalos. E essa compensação biomecânica pode prejudicar, ela com certeza prejudica a coluna vertebral, né? Então, a quiropraxia age auxiliando nessa compensação e também otimizando o resultado na reabilitação. Ali na matéria, a gente mostrou a questão dos cavalos e você falou ali, né? Que é preciso refazer isso, porque na rotina é que nem a gente, a coluna vai voltando a ter aquele vício. Quantas sessões precisa e a cada quanto tempo? Normalmente, quando chega para mim um caso de uma reabilitação de lesão ortopédica, eu faço ajustes semanais, sessões semanais, até equilibrar essa fase aguda, né? A fase mais crítica da lesão. Depois que a gente equilibra, por exemplo, a claudicação, né? Que é quando o animal está mancando, que tem essa diferença de biomecânica, a gente consegue começar a espaçar, né? Isso animais em reabilitação. Então, eu vou espaçando de 7 dias para 15 dias. Se o animal se mantém, a gente vai aumentando o espaço gradativamente. Agora, falando de animais que não têm lesão fixa já, e a gente fala em prevenção, em conforto, em bem-estar, uma vez a cada 30, 45 dias já é o ideal. E tem alguma contraindicação? A gente sempre comenta que é complicado a gente ajustar em fraturas, né? Porque como a gente mobiliza os ossos, o osso que está fraturado é contraindicado ser ajustado. Mas, por exemplo, ele tem uma fratura na perna, eu posso ajustar a coluna, eu posso ajustar o pescoço. Animais que têm uma lesão neurológica muito severa, eu sempre encaminho primeiro para fazer o tratamento clínico e depois passar comigo, né? Para já estar estabilizado. Mas, fora isso, não tem mais contraindicação. Ela faz mais bem do que mal, né? E dá para fazer nos cães e nos gatos também? Os gatos param para fazer? Param. Eles param, né? Porque normalmente eles fogem, né? Não, aí a gente vai com calma, né? Com paciência. Normalmente, gatos, eu procuro fazer a domicílio, né? Para não ter o estresse de mudar de ambiente. Então, a gente vai com calma, com carinho, conversando, e ele vai deixando a gente manipular. Quais são os outros animais curiosos, assim, que a gente pode aplicar aqui, do que a gente nem imagina? Qualquer animal que tenha coluna vertebral pode ser ajustado. Qualquer animal. E hoje a gente trouxe aqui, a gente tem um modelo. Como é o nome do cachorro mesmo? Antes você me falou, eu já esqueci o nome dele. Ele é o Bartô. O Bartô. E o que a gente vai mostrar hoje no Bartô? Ele está em casa, né? Sim. Ele já está deitado, dominando o estúdio. Nossa, agora ele ouviu. Ele sabe que está falando dele. Levantou. Ele é meu, né? Ele é da família, da minha mãe. Então, ele já está acostumado com a quiropraxia. E ele tem uma lesão de displasia coxa femoral por conta da raça, né? Ele tem golden retriever na raça. Então, essa raça tem predisposição. E aí, ele desenvolveu por conta disso. E aí, eu ajusto ele mensalmente como prevenção. Então, eu vou demonstrar nele alguns ajustes, né? Para ver como que funciona. Vamos ver qual ajuste você vai fazer primeiro. Eu vim aqui mais perto dele. Dá para fazer um ajuste de cervical, que fica mais fácil aqui para mim. Que é no pescoço? Isso, cervical no pescoço. Então, a gente identifica, né? Uma vértebra que está com menos mobilidade. A carinha dele. Ó, ele vai mexendo. Ó, já fez o ajuste. E nem dá aquele baita estalo que nem dá na gente. Isso pode acontecer o estalo, né, Elisa? O estalo, para animais, ele é bem difícil de acontecer. O que acontece? Quando uma vértebra, uma articulação, está com menos mobilidade, cria uma bolha de gás ao redor dessa articulação. E aí, quando a gente ajusta, essa bolha estoura. E é o que dá o estalo. Mas, em animais, é bem difícil de acontecer. Normalmente, esses vídeos que visualizam, né, no Instagram, é tudo editado. O estalo é bem, bem raro da gente conseguir captar. E você comentou que ele já tem uma pré-disposição. Tem algumas outras raças que também tem? Tem. De displasia, cochefemoral, que é a questão dele. O golden, pastor alemão. Que são maiores. Isso. E aí, as raças menores. Tipo, o Dash Hound, que é o Salsichinha, Yorkshire, Shih Tzu, já tem lesões de coluna, né, hérnia, de disco. Então, tem várias lesões que são pré-dispostas pela raça. E, Giovana, depois que faço toda uma sessão, uma sessão do cachorro também dura, em média, 50 minutos? Não. O cachorro é mais rapidinho. Mais rápido do que o cavalo. Até pelo tamanho, eu imagino, né? Sim, que o cavalo tem que me deslocar mais, né? Tem a caixa. Agora, cachorro, do tamanho do Bartô, eu levo uns 25, 30 minutos. Menorzinho é mais rápido ainda. E aí, depois que fez, qual é a indicação até para os tutores saber? Tem que descansar? Não pode caminhar muito? Se é uma prevenção, ele não tem lesão, é só aquele desconfortinho que ele demonstrou, não precisa ter cuidado mais específico, né? Mas, quando tem lesão, normalmente, a gente encaixa já nas recomendações da reabilitação, né? Então, evitar que ele fique pulando em piso liso, que ele pode escorregar, né? Evitar caminhadas, exercícios mais longos no dia da sessão. Mas, depois da sessão, segue a vida normal. E lembrando, né? Que nem a quira humana também, o pessoal não pode tentar fazer em casa. Isso que a gente fez no pescoço. Tem toda uma técnica e um conhecimento. Isso, por isso que no Brasil é exigido que qualquer terapia com animais seja médico veterinário formado com CRMV ativo e a especialização em quiropraxia, né? Porque, passando pela coluna vertebral, a gente trata a medula, né? E se tem uma lesão de medula, a gente pode causar a vida desse animal. Então, é uma técnica, é um curso bem aprofundado, não é só sair torcendo e estralando. Só sair torcendo aí, fazendo os estalos. Giovana, muito obrigada e fica essa dica pro pessoal de casa, né? Qualquer coisa aí, procurar uma quira para os pets. Eu que agradeço o convite.